Música Bem-vindos a mais um OAB Nacional Entrevistas. Hoje vamos falar sobre o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Estamos aqui com os dois representantes da advocacia no Conselho, o doutor Luiz Cláudio Alemã e o doutor Norberto Campelo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutores, para a gente começar nosso bate-papo hoje, o seguinte, o CNJ, desde que ele foi criado, teve momentos que ele esteve mais em voga, muitas discussões importantes passaram pelo Conselho, mas ele não chegou a ser uma unanimidade em que sentido? Muita gente entende que o CNJ foi um bem necessário, outros entendem que foi um mal necessário, mas alguns até entendem que o CNJ sequer deveria existir. Eu queria saber dos senhores, para começar, qual a importância desse órgão para o nosso judiciário brasileiro? Doutor Alemã. Bom, o CNJ já demonstrou a sua importância já há bastante tempo. A sociedade reconhece essa necessidade desse órgão para a República na medida em que a confiabilidade no CNJ é muito grande. Obviamente, como você mesmo disse, o CNJ ainda é um órgão novo. Ele passa, certamente, por momentos dependendo de cada gestão. E nós já tivemos o CNJ muito focado na parte de... Correcional. Correcional. Mas hoje o CNJ continua com a correção, mas o CNJ se apercebeu da necessidade de buscar metas, as estratégias para um poder judiciário mais dinâmico, um poder judiciário que consiga mudar os números que saíram recentemente no CNJ em número. Ou seja, o CNJ é um órgão importante para a República. Doutor Norberto. Bom, inicialmente é importante lembrar que o Conselho Nacional de Justiça foi uma grande conquista da Ordem dos Advogados do Brasil que lutou muito por entender a importância de um órgão na estrutura do poder judiciário brasileiro que pudesse cuidar do planejamento, como também da parte correcional. O CNJ foi incompreendido no início da sua criação, especialmente pela magistratura brasileira. Houve uma resistência muito grande, inclusive foi objeto de ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Mas o que a gente observa é que a própria magistratura brasileira hoje compreende a importância do Conselho Nacional de Justiça para o sistema de justiça do Brasil. Eu, pessoalmente, acho que foi a criação mais importante da história do judiciário brasileiro. Um órgão jovem, com apenas 10 anos, mas que já prestou relevantíssimos serviços à nação, relevantíssimos serviços à justiça brasileira. Especialmente no que diz respeito ao planejamento. Nós não conhecíamos a justiça do nosso país. O CNJ não tinha dados, não se tinha uma fotografia, um quadro da realidade? Não existia. Nós não sabíamos quantos juízes tínhamos, o número de processos, a produtividade do magistrado brasileiro, o número de servidores, o próprio custo da justiça brasileira não se tinha nenhuma informação. Então, esse foi o primeiro grande passo. Então, hoje, em virtude de trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, o cidadão brasileiro conhece o seu poder judiciário, inclusive podendo identificar as suas principais deficiências, aonde ele precisa melhorar. Então, as transformações por que precisa passar, eu compreendo o Conselho Nacional de Justiça como uma criação extraordinária. E, felizmente, vejo que hoje a própria magistratura brasileira vê no CNJ uma garantia, inclusive, de uma melhoria permanente, constante, no sistema de justiça do país. Dentro dessa questão que o senhor colocou, o planejamento, antes a gente não tinha dados sobre o judiciário. Recentemente, tivemos uma nova edição do Justiça em Números. Queria saber, doutor Aleman, objetivamente, como é que a gente pode usar esses dados para tentar melhorar, seja do ponto de vista de produtividade ou de celeridade ao judiciário? Como é que isso está sendo feito? Eu posso lhe garantir que, ao analisar os números do CNJ em números, eu verifiquei que um orçamento de R$ 68 bilhões, tirando o STF e os conselhos, é um orçamento bastante razoável. E mais razoável ainda, e aí me chama, me espanta com esses números, é o custo com a folha, em torno de R$ 61 bilhões, sobrando muito pouco para se inovar, para buscar melhorias, porque se você tem um custo de R$ 68, sendo que R$ 61 bilhões representa a folha de pagamento, ou seja, o investimento, a despesa com a atividade fim, tirando o servidor, é muito pequena. É muito pequena. Então, você tem que buscar realmente o planejamento estratégico, uma boa gestão, para tentar contornar esses problemas. Um outro ponto que foi detectado e que me chamou muita atenção é a quantidade de juízes que não estão ocupando as vagas que já foram abertas por lei. a um torno de 2.480 vagas que estão sem preenchimento dessas vagas com magistrados. Mas são vagas que estão sem ter ninguém? Não existe magistrado para essas vagas. Ou seja, poderíamos ter no sistema hoje mais 2 mil e tantos juízes. Isso representa algo em torno de 22% do total de juízes no Brasil. Mas ainda tem também um outro número que me chamou bastante atenção. Hoje nós temos 631 juízes fora da jurisdição. Ou seja, não estão atuando como magistrados. Devem estar em alguns órgãos do Poder Judiciário. O que representa mais 2%. Então, nós temos aproximadamente 26% do total de juízes fora da sua jurisdição. O que representa o seguinte. Os juízes que estão trabalhando estão trabalhando demais. E aí nós temos, talvez, detectando um dos problemas do acúmulo de processos. Nós temos hoje aproximadamente 90% dos processos estão na primeira instância. metade desses 90% estão na fase de conhecimento e outra metade na fase de execução. Apenas 9,9% nos tribunais superiores. Dentro desse quadro, essa própria realocação, ocupação desses cargos, já poderia, então, auxiliar nesse problema? Você tem menos juízes julgando. E isso está sobrecarregando os que estão julgando. E aí você tem um problema que já está também aparecendo no CNJ, que é a doença ocupacional dos juízes. Os juízes estão realmente estafando por conta do cumprimento das metas. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui e vamos voltar nesse assunto já já no OAB Nacional Entrevistas.